Olá, bigodudas, tudo bem? Primeiramente eu queria pedir desculpas para vocês que assistem os nossos vídeos e que curtem a nossa página no Facebook, até mesmo que acompanhem a gente no blog. Nós demos uma pequena abandonada faz um mês em tudo isso, tanto nos vídeos, blog, facebook, porque nós passamos por uns probleminhas familiares e pessoais, tanto eu quanto a Nandinha. Esse mês veio uma maré de azar aí, mas as coisas têm se ajeitado e agora estamos voltando com força total. Vem cá, me dá um abraço. Estou com saudades. E hoje eu vim fazer essa make que eu particularmente gosto. É um olho mais básico, com a boca marcada. Você pode usar um tom de vermelho escuro, e você pode misturar batons. Enfim, use a sua criatividade. Eu acredito que esse olho, ele é bem básico e você pode misturar com tons de batom que você gosta. Eu particularmente indico tons de vermelho, vinho, até mesmo mais puxados para o roxo, assim, que eu acho incrível. Essa make foi toda feita com uma paletinha que eu recebi da Living for Fashion. Na verdade vieram produtos para mim e para a Fernanda, então quando chegou para mim elas não estavam mais embaladas, mas a Fernanda ligou para mim dizendo que tinha chego na casa dela. E ela falou que estava tudo muito embaladinho, item por item, tá? Então na verdade eu fiquei com essa paletinha. Urban Decay. Tá, parei. E ela vem nessa embalagem plástica e depois ela vem... É tipo um consolezinho assim, sei lá como eu posso descrever isso. Mas é muito fofa. Ela vem com um primer aqui do lado. Vem 10 sombras, um pincelzinho. Ela é muito fofa, tem uma caveira aqui. E tem uma caveira no pincel e tem caveira em tudo. E é muito fofa. E aqui atrás tem a descrição das cores e tal. Enfim, a descrição não, as cores e tudo mais. E o melhor, acabei de ver, é cruelty free. Ah, eu não sei nem se eu estou falando direito, mas eu nem ligo. Olha. Tá vendo, mano? É cruelty free aqui. Isso quer dizer que não é testado em animais e isso é ótimo. Então um ponto muito mais positivo para essa paleta. A Fernanda, ela até tem uma também. Eu acho que é a Naked, eu não sei direito, que é uma da Urban Decay também. E quando ela me falou que tinha adquirido essa paleta, ela falou que era extremamente fácil de esfumar. Que além da paleta ser linda e ter cores legais e tal, ela era muito fácil de esfumar e eu não tinha entendido bem. Para mim era tipo, todas as cores são fáceis de esfumar, se você tem um pincel bom. Mas cara, eu não tinha conhecimento, na verdade. As cores são extremamente fáceis de esfumar. Qualquer cor você consegue esfumar. O acabamento é mais legal, assim. Eu particularmente gostei muito. E a loja também não só me mandou essa paleta, como me mandou esses lencinhos para retirar a maquiagem da Neutrogena. São ótimos, ele tem um cheiro maravilhoso. Pensa em um cheiro bom. É que vocês vão... Olha que cheiro é de celular. Ai, mano. Cheiro é chiclete de melancia. Adorei. E eu indico vocês. Eu vou deixar aqui na caixa de informações do blog o site para vocês, se vocês quiserem olhar. Ou até mesmo adquirir essas coisas que são maravilhosas. E eu preciso dar um recadinho rápido para vocês. Quem curte a nossa página no Facebook já deve estar ligado porque eu falo isso em todo vídeo. Infelizmente, o Facebook limita o número de pessoas que podem visualizar as nossas publicações. Então, para você receber todas as nossas atualizações, basta você fazer o seguinte. Passe o mouse em cima do botão Curtiu e em seguida clique em Obter notificações. Assim, você receberá uma notificação a cada nova postagem. Ok? E agora sim, você gostou desta make e quer ver como faz? Continue assistindo o vídeo. Comece passando o primer ou corretivo por toda a sua pálpebra, espalhando bem. Depois, aplique uma sombra branca por toda a sua pálpebra móvel. Em seguida, com uma sombra marrom claro, marque o seu côncavo. Agora, com uma sombra preta, faça um rescorrente à raiz dos cílios superiores. Da metade da pálpebra até o final. Em seguida, marque todo o seu côncavo novamente. Para iluminar, usei a sombra branca com o dedo mesmo, bem leve. Para delinear, eu usei um delineador em gel e fiz o delineado em gatinho médio. E bastante rímel. E para a boca, eu usei um lápis de boca, não estou mais puxado para o roxo, preenchendo o lábio todo com ele. Para o blush, o bronzer da Vult. Uma dica na hora do blush é, se o rosto é fino, não aplique na direção das têmporas. Ou aplique mais na horizontal. Aplicando da outra forma, isso afinará mais o seu rosto. E sua make está pronta, meu amor. Então é isso, bigodudas. Eu espero que vocês tenham gostado. Deem sugestões, dicas, enfim. Participem mais. Nós não vamos mais abandonar vocês. Nós prometemos. Participem, a gente faz isso para vocês. E até a próxima, então. Espero que vocês tenham gostado. E beijo no bigode. Beijo, beijo, beijo no bigode. Beijo, beijo, beijo no bigode. Não tenho coragem de pôr esse no blog. O beijo no bigode. E quando você�� são c Quick F complicado, deixa eu querer continuar extractor. E quando você sequest worden a esse tipo de vídeo que 19 mil形ate. Tchau, 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 tchau. VâanchezãoUC, tchau.